Fala galera, hoje eu vou apresentar as tarraxas da Gotoh GB11W, perfeitas para quem busca afinação precisa e um charmoso visual vintage. Essas tarraxas tem aquele design clássico, Elephant Ear, que dá um toque especial para o seu baixo. Além de bonitas, são super resistentes e tem engrenagens precisas, garantindo que a afinação fique estável mesmo depois de horas de uso. Indicada para baixos de modelos clássicos como Jazz Bass, Precision, similares, além de baixos com headstocks pequenos, que necessitem de uma tarraxa com dimensão reduzida. As Gotoh GB11W estão disponíveis tanto para baixos de 4 como de 5 cordas, e nós temos modelos para destros e canhotos. E claro, você pode escolher entre várias cores, cromado, preto cosmo, dourado e preto, todas com acabamento de primeira. Se você procura uma tarraxa que vai segurar bem a afinação e ainda deixar o seu baixo com aquela cara retrô, essas são as ideais. O mecanismo de travamento facilita a troca de cordas e deixa tudo bem firme, o que é essencial em qualquer show ou gravação. Então, para quem quer estilo, qualidade e durabilidade, as tarraxas Gotoh GB11W são a escolha certa. Para ter acesso a todos os detalhes desse modelo, acesse o nosso site. E você já sabe, Gotoh é aqui na Pigtars. Um grande abraço! 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 Obrigado.